Na verdade eu nem sei porque eu tô fazendo isso, eu acho que é pra mendigar mesmo Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o PH, estou trazendo mais um vídeo dessa vez galera Estou aqui no Minecraft pra mostrar a vocês uma nova série que eu vou fazer, que é a série com inscritos Então se você quer participar aí, você vai ter que entrar no meu grupo no WhatsApp Tá aí um linkzinho que você aperta e automaticamente já vai entrar no grupo sem precisar ninguém adicionar Então aí tá aí na descrição esse link e tal, porque lá eu vou tá avisando né Olha galera, eu tô indo gravar agora, quem quiser, quem tiver Xbox Live, vamos lá Porque eu vou gravar galera na Xbox Live pra não ter esse problema de bug, de server, essas coisas Então eu vou gravar pela Xbox Live mesmo, porque na verdade, na verdade, na verdade mesmo Eu não sei que a server se virar com o que nós temos mesmo né Então esse daqui é o mundo que eu criei, veio isso aqui, uma jungle que é muito boa, agora tem tempos né E tô com um APK modificado, se você quiser tá aí na descrição É um APK modificado, é com igual, igual, igual do PC Esse negócio da ruim me chateia pra caramba Então tá aqui ó, peraí, deixa eu abrir e pronto, tá igual, igual do PC mesmo Bom galera, eu voltei aqui, eu só tava pegando aqui umas madeiras Pra eu mostrar pra vocês como tá massa Aqui eu faço uma crafting table E já pega aqui minha crafting, deixa eu só reunir aqui minhas coisas Aí eu pego aqui ó, faço isso e pego um stick aqui que já tá boladão mesmo Já bota a crafting no chão E tamo abrindo aqui pra gente fazer a nossa espada Que é um item inicial bastante assim, vamos dizer É bastante importante né, porque espada, espada, espada Tamo fazendo picareta também Então o vídeo vai ficando por aqui, era só pra avisar vocês É, sobre essa série mesmo O celular também já tá ficando quente demais Tá pegando fogo Minecraft tá travando Que não costuma travar Ou trava Porque eu estou gravando ou trava porque ele tá quente Então quando tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Foi muito ruim Então valeu, falou e fui Tchau